Música 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 Essa coisa de mortalito e vai te ver na gigante, a plateira quer o quê? Ela é do gelo, pra mim cê tá fodido, por isso eu te demonstro como cê tá rendido Aí parceira era do gelo, era gracial, olha só pra esse desfite eu vou ganhar o nacional Não entro em extinção, nem em contradição Demonstro como vitória a questão de opinião Por isso é melhor furar a bolha No mamute já disse, a má fase é uma questão de escolha Então eu não abalido, se for questão de escolha Me dá uma opção, que eu vou furar a bolha Esse antário falou que era glacial Eu acabo com a sua era no meu país tropical Agora você vai tomar um tal Meu mano, por isso eu disse que eu sou instrumental Você é um sítio e tá na pista Eu sou um tigre, dentista, pude o tudo Sítio é um cientista, é pude o cientista, tá na pista Por isso eu te demonstro como na frente eu sou ativista Por isso meu pistário é supersônico De cientista, não acredito nisso Seu amor é platônico Meu amor não é platônico, hoje é seu velório Então você vai rodar no meu laboratório Vai entender a disciplina, porque não faz rap E o cientista é maluco, me chame de Johnny Pesce Você é o Johnny Pesce, pra mim você tá fudido Pode fazer o teste, que você tá rendido Só que me é fraca, te sobrou asma Laboratório, isso é rap, é o laboratório fantasma Agora, laboratório fantasma Pode respeito com seu laboratório da asma Ele vai perder na convidação Chamaram do cosmite, chamam filhos, passem mão em construção E já vamos na votação família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de Vini Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Valinho Jurados Não, vamos pedir um terceiro, né? E barulho pra quem quer terceiro Jurados em 3, 2, 1 Bolinho passando pra próxima Família mais Vini Barulho Jurados em 3, 2, 1 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 Jurados em 3, 2, 1